Olá, gente! Mais um Papo de Cobra, mais uma semana a gente aqui. Vamos falar hoje sobre uma outra espécie bem curiosa, que é a cobra do colar preto. Já ouviu falar na cobra do colar preto? É o nosso tema de hoje. Então, sem perda de tempo, vamos partir para a nossa vinheta, porque está começando mais um Papo de Cobra. Antes da gente começar, vou lembrar a vocês que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se puder ser membro do canal, ajuda muito a gente. Descubra como ser membro clicando aqui embaixo. E no final do vídeo de hoje, você vai ver quantas pessoas ajudaram esse vídeo. E vai aparecer o nome no final do vídeo. Você vai ver quanta gente. E você pode ser mais um que pode ajudar a gente também. Ok? A cobra do colar preto, Sibnofis colares. Sibnofis colares, o próprio nome já diz. Colares, vem o colar preto que está aí, nessa foto que vocês estão vendo aí. O interessante desse bicho é a família deles. Sibnofis colares é de uma família que a gente não tem no Brasil. A família Sibinofide. Você não conhece essa família. Antigamente, ela era uma subfamília da família Colubridae. Ou seja, são cobras não venenosas. Então, Sibinofide é uma família pequena ainda. Tem apenas 11 espécies. E vocês podem encontrar em uma literatura mais antiga, como Colubridio, como membros da família Colubridae. Não é mais, a gente já elevou uma categoria de família, segundo vários autores. E Sibinofis, que é esse gênero, também é um gênero pequeno. Só tem 8 espécies. E hoje a gente vai falar das Sibinofis colares, a cobra do colar preto. Essa família, ela ocorre na Ásia e ocorre na América Central. Mas essa espécie, Sibinofis colares, você só encontra na Ásia. Você vai encontrar ela na Índia, no Nepal, na China, no Butão, em Bangladesque, na Tailândia, no Vietnã e no Camboja. Então, bem concentrado naquela área da Ásia. São animais pequenos. Eles medem de 70 a 90 centímetros, não máximo. Então, não é uma cobra muito grande. E todas elas são indivíduos não venenosos. Na antiga família colubrida. O legal dessa espécie é o ambiente em que ela vive. Ela vive em floresta plana, mas ela consegue alcançar florestas de altitude. Então, já foram encontradas essas cobras em até 3 mil metros de altura. Então, áreas de altitude mesmo. Então, imagina a variação de ambiente que esses bichos conseguem lá na Ásia. É muito interessante. E ela pode ter tantos hábitos diurnos quanto noturnos. Ela consegue ter uma variação de áreas de ação muito grande, tanto de dia quanto de noite. E os hábitos de vida também. Elas podem ser terrestres, você encontra-la no solo, mas elas também podem cavar. Elas podem ser semifossoriais. Então, às vezes é difícil de você encontrar, porque ela está enterrada. A alimentação dela é bem interessante também. Ela basicamente come lagartos. E principalmente os lagartos que não têm patas, aqueles que imitam cobra. Os lagartos ápodas. Também come outras serpentes. Come anfíbio. E quando elas são jovens, elas comem basicamente insetos. Então, tem uma variação que a gente chama de variação ontogenética. Quando ela é jovem, ela come uma coisa. Quando ele é adulto, ela come outra. Quem tem variação ontogenética na dieta, a gente já falou aqui, as nossas jararacas. Nossas jararacas também têm essa variação. Como eu falei para vocês, elas são cobras não venenosas. E elas são extremamente dóceis. Às vezes, quando a pessoa manipula esse animal, ele nem morde. Mas o que ele faz para tentar se defender? Ela enrola a cauda no seu dedo e aperta um pouquinho. É muito foco. Não dá nem para causar nada, porque é um bicho pequeno. Mas é uma forma que ela tem de se defender. É fazer a constricção ao redor da sua mão, do seu dedo, e apertar um pouquinho. E o que ela faz? Cocô na sua mão, um cheiro horrível. Fica tudo fedendo. É a famosa descarga cloacal que eu já falei aqui. Então, a forma que ela tem de se defender é tentar enrolar na sua mão, fazer cocô na mão, tudo fedendo que fica ali. Você acaba soltando o bicho. É uma forma que ela tem de se defender. A reprodução dela é ovípara. Ela coloca ovos e coloca poucos ovos. Normalmente de 4 a 6 ovos. Não é uma postura muito grande, não. Então, é uma ninhada bem reduzida. Então, gente, essa foi a cobra do colar preto. Um animal asiático. A gente está, de vez em quando, falando de bichos fora do Brasil. Para você ter uma ideia, como é que a nossa herpetofaula de serpentes é tão rica no mundo inteiro. Então, às vezes, algum animal que a gente não tem muito conhecimento, a gente acaba aprendendo aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente vai estar de novo aqui para falar de algum assunto sobre serpente. E lembrando, né, se inscreva no canal. E se você já está inscrito e pode ser membro, olha quanta gente tem ajudado a gente aqui nesse vídeo. E em outros vídeos também você pode ser mais um ajudando a gente aqui. Então, gente, muito obrigado pela presença. E eu conto com você aqui toda quarta e todo sábado para a gente ter mais um Papo de Glória. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. E até a próxima.